Equipe Rota Pesca Retrospectiva 2020 Fecham-se as cortinas de mais um ano e se abrem as possibilidades de um novo recomeço A equipe Rota Pesca e Massas Saramela deseja a todos Feliz Natal, Feliz 2021 Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal Feliz Natal, 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 Feliz Nat